Foi inaugurado na manhã desta quinta-feira 7, em Onápolis, o Mineirão Atacarejo, uma empresa do grupo Epa Supermercados, pertencente à Road DM Distribuidor SA, que possui atualmente 172 lojas em diversos estados do Brasil. Localizado na rua Princesa Isabel, esquina com João Batista Figueiredo, no bairro Piqui, o Mineirão Atacarejo é uma loja ampla, moderna, com mais de 3.500 m² diária de vendas, 300 vagas de estacionamento, com sistema de refrigeração moderno, com alta eficiência energética. O Mineirão Atacarejo conta com a variedade de frutas, legumes e verduras fresquinhas todos os dias. No açougue e na padaria, o cliente encontra atendimento especializado, com produtos de qualidade. Há inclusive uma vasta exceção de frios, alimentos não perecíveis, enlatados e congelados. Além disso, os setores de higiene pessoal e limpeza geral, são equipados com a mais diversa seleção de produtos disponíveis no mercado. Com muito prazer que a gente está chegando em Eunápolis, nós já estamos no sul da Bahia há dois anos em Porto Seguro, Eunápolis já era uma cidade que a gente tinha a intenção de chegar, demorou um pouco ainda encontrar o local certo. Dois anos depois nós encontramos, está aí o Mineirão, inaugura hoje às 10 horas, e nós estamos trazendo todas as novidades e todo o mix que nós temos disponível para a companhia, além de todos os preços baixos que o Mineirão já tem como DNA nosso. Hoje nós vamos estar gerando em torno de uns 500 empregos, entre empregos diretos e indiretos, e isso é excelente para a região. Como eu disse, Eunápolis já era um sonho antigo nosso, já era uma vontade de estar há mais tempo aqui. Demorou um pouco, mas agora eu acho que a gente vai cumprir essa meta nossa. A moderna e bonita loja de Eunápolis vai gerar cerca de 200 empregos diretos e mais de 500 indiretos. Quem ganha com a chegada do Mineirão a Tacarejo em Eunápolis é o consumidor, que terá acesso a uma prestação de serviço profissional, que conjuga oferta de produto de qualidade, variedade, preço baixo e atendimento de primeira. O xarope é o ponto com a diferença é a qualidade.